Olá meus amigos e amigas, faturadores na cozinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje domingo de Páscoa, feliz Páscoa a todos aí, tá bom gente? Iniciando os trabalhos aqui no restaurante, vendeu bastante hoje, tá bom? Pessoal, hoje eu vou entregar uma Mermitex pra vocês aqui, vendedora, tá? A gente trabalha com volume de 500 unidades por dia, essa aqui vende no mínimo 80 desse modelo aqui, tá gente? Mermitex altamente lucrativo, que seus concorrentes não tem, tá bom? Então eu vou ensinar vocês a montar essa Mermitex aqui, tá ok pessoal? Então você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá mais de 390 vídeos pra vocês aí, tá bom? Pra vocês aprenderem tudo sobre marmitaria, buffet, iFood, tudo que você precisar você encontra nesse canal. Receitas exclusivas, tá? Se você não me conhece, eu sou o Chef Fernando Lima, consultor gastronômico, especialista em marmitaria, especialista em gastronomia popular. E você que já é inscrito, meu muito obrigado, nossa pista aqui já está quase finalizada pra montar, tá gente? Barulho de fundo aí, estamos iniciando o trabalho, né? Então, barulhinha normal. Bom pessoal, como eu sempre falo, quantidade não é qualidade, tá bom? Então eu vou respeitar apesar desse Mermitex aqui, esse aqui no caso é o PT 102 ou Mermitex 750ml, tá bom? Bom pessoal, aqui, tá? Se você forçar a tampa, eu sempre falo aí, pra fechar, já passou do peso automaticamente, você está tomando prejuízo, tá bom? Bom pessoal, aqui a gente tem feijão, arroz branco, farofa, couve, banana frita, batata frita, pernil e calabresa, tá bom pessoal? Gente, aqui no caso, tá? A gente tem meia colher de sopa de farofa, meia colher de sopa de couve, duas fatinhas de banana, tá bom? E um pouquinho de batata frita. Três fatias aqui de pernil, tá bom? E três rodelinhas de linguiça. Esse Mermitex aqui, pessoal, ele está exatamente com 540 gramas, tá bom? De proteína aqui a gente tem em cima 100 gramas, que é o recomendado aí, tá? Bom, aqui no caso, pessoal, eu sempre aconselho trabalhar com 3, 4 guarnições. Por quê? Por isso, ó, o Mermitex fica farto, tá bom? Bem variado, né? E chamativo. Por exemplo, esse cardápio aqui hoje, ó, arroz, feijão, farofa caseira, couve refogada, banana frita, batata frita, delicioso, pernil de panela e linguiça toscana. Olha só pra você, vê quanto aí, tá bom? Ficha técnica desse Mermitex. A minha ficha técnica aqui, ele está dando R$4,50. Valor sugerido de venda, tá? R$15,00, gente. R$15,00 e vende tranquilamente esse Mermitex, tá? Bom, aí você tem que fazer suas contas. Tem gente que paga aluguel, tem muitos funcionários, enfim, refaçam suas contas aí. No caso aqui, esse valor é aqui no meu, tá bom, gente? Bom, pessoal, e também a montagem, ó, tá? Pessoal, está aqui no restaurante, muito barulho, tá bom? Peço perdão aí. Bom, pessoal, a montagem. Ninguém invadindo o espaço de ninguém, ó. Está aparecendo a farofa, a couve, a linguiça, a banana e a batata. Tá bom, pessoal? Aqui, então, a gente tem um, né? Mas vocês sabem como que eu vendo muito esse Mermitex aqui, pessoal? Com um toque aqui, tá bom? Com um toque. Pessoal, eu sou a maior autoridade de marmitaria do Brasil, então vocês podem ter certeza e acreditar, tá bom? Que vai vender. Isso aqui, ó, molho barbecue, tá bom, gente? Então, o que eu faço aqui, ó? Fugir um pouquinho lá, né? Eu coloco um pouquinho de molho barbecue. Não ficou do jeito que eu queria, por quê? Eu estou gravando com a mão. Então, delicioso Mermitex pernil ao molho barbecue. Acompanha arroz branco soltinho, feijão em caldo vermelhinho, farofa caseira, couve refogada, banana frita, batata frita, linguiça toscana, tá bom, pessoal? E um delicioso pernil suína ao molho barbecue, tá bom, gente? Fatias finas, tá? Tudo tem que ter estética, tá, gente? Design de prato, tá bom? E fica aí a dica, façam e voltem aqui e comentem. Campeão de vendas, tá, gente? Pessoal aí costuma copiar, né? Fiz uma lasanha de toscana aí um tempo atrás, eu desenvolvi, o pessoal vai, copia. Enfim, se for para vender Mermitex, ok, gente. Agora o pessoal copiar para fazer conteúdo em cima, não, né? Então, faça isso aqui, pessoal, e vendo. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa pista hoje? Ovinho frito, peixinha milanesa, franguinho ao molho, sai muito, gente. Pernil de panela, aqui uma muqueca, bife, pernil, tá, aquele que a gente usou lá, costela, linguiça toscana, gente, atente, só, cortada fininha, moelinha, dobradinha e filé de frango. Tá, gente? Então aqui a gente tem duas, quatro, seis, oito, dez, doze proteínas. Mais caro aqui, gente, somente o bife e o peixe, tá bom? Aqui a gente tem batata palha, batata frita, aquele torresminho, bananinha frita, tá, gente? Farofinha, essa farofa sai muito, tá, gente? Mandioquinha frita, enfim. Então, pessoal, aqui já está começando, ó, a montagem, tá, gente? Nove e meia da manhã, hein? Cedão. Então, pessoal, absorva o conteúdo verídico, tá bom? Na prática. Quer aprender? Aqui no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.